Rádio França Internacional. Adriana Moisés. Paris, 5 de agosto de 2020, em destaque nesta quarta-feira, dia de luto nacional no Líbano. 300 mil pessoas estão desabrigadas em Beirute. Após a dupla explosão ocorrida em armazéns na área portuária da cidade nesta terça-feira, o balanço de vítimas subiu para mais de 100 pessoas, 100 mortos e 4 mil feridos. Segundo o balanço provisório da Cruz Vermelha, equipes de resgate vasculham os escombros na área do porto em busca de sobreviventes em bairros adjacentes e também no mar. O governo libanês privilegia a hipótese de um acidente que teria sido provocado pela detonação de 2.750 toneladas de nitrato de amônia armazenadas há seis anos no porto de Beirute. Mas a imprensa local diz que ainda é cedo para descartar a hipótese de um eventual ataque contra um possível depósito de armas e munições do Hezbollah. Os danos materiais, segundo o governador de Beirute, são estimados em 3 bilhões de dólares. As autoridades anunciaram investigações rigorosas para apurar negligência na manutenção dos armazéns que continham o nitrato de amônia. O diretor do porto de Beirute e gerentes dos depósitos estariam na mira das investigações nesta primeira fase para tentar elucidar esta tragédia. Uma onda de solidariedade mundial se organiza para ajudar os libaneses. A França envia nesta quarta-feira dois aviões militares para Beirute com 15 toneladas de produtos, incluindo seis toneladas de material sanitário. Um destacamento de 55 agentes da segurança civil francesa e dez médicos especializados no atendimento de catástrofes partem esta tarde de Paris para Beirute. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Israel, Kuwait e o Irã, entre outros países, ofereceram sua ajuda ao governo libanês. O presidente da Colômbia, Ivan Duque, defendeu o ex-presidente e ex-líder do partido conservador Álvaro Uribe, colocado na terça-feira em prisão domiciliar por determinação da Suprema Corte de Justiça. Duque disse acreditar na inocência de Uribe, que seria vítima de um processo de manipulação de testemunhas orquestradas pelo senador de esquerda, Ivan Cepeda. A tempestade tropical Isaías deixou ao menos quatro mortos. Em sua passagem pela costa leste dos Estados Unidos, um tornado devastou uma casa na Carolina do Norte, matando duas pessoas. Outras duas pessoas morreram em Nova Iorque e Maryland. Outras duas pessoas morreram em Nova Iorque e Maryland.